O que tem ali? Oi, amiga! Fala sério! Me ajuda! Ah, não! Meus salgadinhos! Ops, foi mal! Minha calça! Foi mal! Ou talvez fique tudo bem! Tive uma ideia! Estão vendo essas manchas? Vamos dar um jeito nisso! Ou melhor, usar a criatividade aqui! Vejam! Vai ficar bem preso! Vou colocar um monte! Posso até usar o saquinho! E tal uma calça temática? Prontinha! E você vai arrasar, Lexi! Adoro esses males que vêm para o bem! E eu amei a calça! Sim! Bom dia! Olha! Ah! Uma entrevista! Em 10 minutos! Não pode ser! Mas eu escrevi aqui! E no meu calendário! O que tem de errado comigo? E agora? O que vou vestir? Pronto! Mas esse cabelo... Preciso dar volume, pessoal! Ok! Aqui vai! Está quase na hora! Olá! Não! A mamãe está acordada! Bem na hora! Mamãe! 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 Agora não! Mamãe! 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 Agora não! Mamãe! Olha! Oh não! O que você fez? Tchau! Tchau! Minha entrevista! Ok! Pensa! Pensa! Minha calça! Eles não vão ver minhas pernas mesmo! É perfeita! Só precisa ajeitar um pouco! Até agora tudo bem! Pronto! De volta ao compromisso! Hora do show! Olá! Que blusa é essa? Que chiquérrima! Essa blusa verde? Obrigada! Nossa! Adoro o mundo virtual! Adoro meus tênis! Mas eles não combinam! Um escarpão vai resolver! E esse é um par especial! Viu? Eles são maravilhosos! Isso é que é um upgrade! Uou! Mas que folga é essa? Não são do meu tamanho? Hã? Oh não! Mas eu comprei um 37! Vou de tênis mesmo! Alô? Eu tenho uma reclamação! O que temos aqui? O sapato de salto alto da mamãe? É tão lindo! Será que é do meu tamanho? Estou bem altona! Uuuh! Oh! E agora? Eu quero que sirvam! Ei! Maquiagem da mamãe! Uh! Uau! Posso colocar isso aqui! São como travesseirinhos para os dedos dos pés! Legal! Sou genial ou não? Agora serviu como uma luva! Bem, quase! Ah! Não é justo! A menos que... Eu só preciso de algumas coisinhas! Bingo! Ótimo! Mas preciso de mais! Tcharam! Perfeitas! Que comecem as camadas! Está ficando um pouco apertado! Mas é assim que queremos! Hora do test drive! E aí? Ainda muito grande? Mas como? Estou tão frustrada! Ah! Espera um pouco! Tiras! É claro! Por que não pensei nisso antes? Ok! Hora da verdade! Funcionou perfeitamente! Maravilha! Não acredito! Não acredito! Mamãe! Eu... Hã? Mamãe! Olha! Seu sapato me serviu! Ih! Ficaram bem melhores com tiras! Que inteligente! Enfim! Com licença! Quanta coisa boa! É hoje à noite! Uhul! Umas minhas roupas! Ótimo! Preciso de alguma coisa mais elegante! Hum... Vamos ver! Só jeans e camisetas! Essa? Não! Talvez roxa? Uhul! De jeito nenhum! E essa? Uhul! Mãe! Uhul! Que solo de bateria! Oi! Aqui não é um vestido! Eu preciso dele! Esse é o meu som! Mãe! Oi! Minha parte favorita! Hum... Essa voz é super agradável! Mãe! Não! Para! O ciclo! Não! Por favor! Para! Para! O quê? Você está bem? Esquece! Lexi! Eu só quero ir linda na festa! Minhas roupas estão velhas e sem graça! Não posso ir agora! Está vendo? Uhul! Isso é terrível! Mas eu posso ajudar! Uhul! Sério? Você gosta de vermelho, né? O que você acha? Fique paradinho, ok? É só fazer um drapeado com cuidado! Junte o tecido assim... Aí passe por aqui! Legal! Entendeu o que eu quis dizer? Agora uma alça... Pronto! Bem chique! Uau! Mais uma coisa! Um pouco de brilho! Ele vai unir tudo! Pronto! Feito! Uau! Opa! Agora sim! Está uma maravilha ou não? Minha filha é tão linda! Você pode pegar emprestada também! Obrigada! Tchau! Tchau, querida! Uhul! Não é moleza! O que é aquilo? Que brilhoso! Isso teria sido bom também! Pois bem... Mais um dia de aula! Pelo menos tem o meu telefone para me fazer companhia! Ah não! Minha blusa! Não posso ficar com ela assim! Espera! Acho que posso dar um jeito! Posso usar estes lápis? Sim! Pode ser que funcione! Vou colar um lápis na blusa! Depois acrescento mais alguns! Faço isso até embaixo! Cuidando para cobrir a mancha! Ficou bom! Bem colorido! Só não contem para ninguém, ok? Shhh! Obrigada! Obrigada! Eu sei! Estou incrível! Eu seria a rainha do baile de formatura! Mas tenho que encontrar o vestido primeiro! Hum... Não! Faço! Não! Não gostei! Nenhuma dessas opções serve! Espera! Aquele! É aquele o vestido! Os detalhes! O corte! As pedrarias! É lindo! É o vestido dos meus sonhos! Ficaria lindo em mim! Espera! Quanto é? Por um vestido? Uau! Que loucura! Espero que eu possa pagar por isso! Vamos ver! Acho que não é o suficiente! Acho que não era para ser! Mas uma garota pode sonhar! Espera um pouco! Tive uma ideia! Vou precisar disso! Vou transformar isso em algo especial! Vou colocá-lo sobre a mesa! Pego uma canetinha preta! E desenho uma linha ao longo do peito! Agora preciso desenhar uma linha no ombro! Não posso esquecer do outro lado! Faço uma linha no pescoço! Aí preciso de uma tesoura! Para recortar em partes! Recortei o tecido espelhado em tiras! Vou prender tiras na gola e na cintura! E está pronta para ser usada! Uau! Ficou ótima! Combinei com uma calça com brilhos! Ficou chique e elegante! E foi muito fácil de fazer! Vou me divertir! Aham! A Jasmine é nossa nova rainha do baile! Minha nossa! Isso é tão relaxante! Eu nunca tenho tempo para mim! É uma sensação tão agradável! Vou aproveitar ao máximo! O que é isso? Ah! É do Justin! Sim! Espera! Quinze minutos! Tenho que me arrumar! Esqueci completamente do encontro! Tenho que apurar! Não dá tempo para pentear o cabelo! Um pouco de pó! Assim está bom! Essa camisa é bonita! Quase pronta! Essa calça sempre fica bem em mim! Está mais apertada do que eu lembrava! Vamos! Entra! Não tenho tempo para isso! Por que está tão difícil? Que irritante! Vou tentar de novo! Espera! Consegui! Ufa! Que alívio! Retiro tudo o que eu disse! Hora de ir! Espera um pouco! Está brincando! Por que será que está rasgado? Que desastre! O que foi agora? Tenho que me trocar! E rápido! A menos que... Já sei o que fazer! Vou precisar dessa renda! E de uma tesoura! Vou cortar a renda ao meio! E farei um corte ao longo da costura da calça! Vou até o final da perna! Agora passo cola na costura! Depois colo a renda nela! Quero que fique bem firme! Assim está bom! Ficou bem como eu imaginei! Mal posso esperar para usar! Foi muito mais fácil! A calça virou uma ótima saia longa! Oi! Estou indo! Esse alongamento é bem bom! Sinta queimar! Esses músculos não crescem por si só! Sem dor, sem ganho! Minha nossa! Ode assim que estão olhando para mim! Eu sou muito ruim em flertar! Ufa! Estou me olhando no espelho! O quê? É sério isso? Isso vai chamar a atenção dele! Sou uma máquina de exercícios magra e malvada! Não? Nada ainda? Vou tentar uma abordagem diferente! E fazer algumas rotações de pescoço! Acrescentando um penteado casual! Funciona nos comerciais de shampoo! Uh! Estou ficando tonta! Ufa! Preciso de uma pausa! E ele ainda não está nem olhando para o lado! Você está estragando o clima! Somos só eu e meus bíceps! Uau! Isso é meio estranho! Eu não estou entendendo! Ah! Agora entendi! Meu cabelo está uma bagunça! Preciso dar um jeito! E eu sei exatamente o que fazer! Vai ficar ótimo! Vou impressionar o Justin! Vou precisar desse espaguete de espuma! Vou cortar uma parte dele! Assim deve dar! Depois enrolo meu cabelo! Mantendo bem apertado! Preciso que fique no lugar! Isso vai resolver! Perfeito! Farei o mesmo no outro lado! Com isso ganharei cachos incríveis! Só preciso esperar! Vou surpreendê-lo! O Justin! O que foi agora? O que você está usando? Olha isso! Pega só um segundinho! É como se eu tivesse recém saído do salão! Nunca vi isso em uma academia antes! Esse é o último! Aí uma balançada no cabelo! Que tal? Gosta do que está vendo? Uou! Você está incrível! Essa é a reação que eu esperava! Eu sabia que funcionaria! Ei Jasmine! Quer sair mais tarde? Pode me assistir malhando! Ah! Em vez disso vamos jantar! Uuuh! Que gato! Uau! Olha que pose! Ele é tão sensível! É um sonho! Ok! Essa é a minha favorita! É como se ele estivesse olhando diretamente pra mim! Seríamos um ótimo casal! Adorei essa! Com certeza! Espera! Ele tem uma tatuagem! Preciso dar uma olhada mais de perto! Que legal! E aquele coração! É tão lindo! Hum! Talvez eu deva fazer uma também! Meus braços são tão sem graça! Mas tenho medo de agulhas! Peraí! Esqueci que tinha esses adesivos! Talvez eu não precise de uma tatuagem! Posso usar isso! Vale a pena tentar! Vou retirar a proteção! E colar no meu braço! Vou pressionar até aderir bem! Agora preciso de maquiagem! Vou começar com cor de laranja! Quero cobrir bem os corações! Depois vou experimentar a sombra azul! Vai ficar ótimo! Eu deveria ter pensado nisso antes! Vai ficar como uma tatuagem de verdade! E sem agulha nenhuma! Uou! É melhor do que eu pensava! Hora da selfie! E agora vou postar! Espero que o Justin veja! Uou! Já estão curtindo! Uma mensagem! Isso está acontecendo mesmo? Claro que sim! Tenho um encontro com o Justin! Uhul! Vou me arrumar! Curta e se inscreva para mais vídeos legais! Estou arrasando nessa roupa! Eu deveria estar nas passarelas! Preciso exibir minha beleza! Hã? Uau! É a Annie! Hora de colocar meu time em campo! Você está maravilhosa! É melhor me aprontar pra aula! Não quero me atrasar! Espera! Jake! Talvez a gente possa sair mais tarde! Qualquer pessoa fica bem de vestido! Quanto? Sério? Acho que vou ter que fazer de outra maneira! Ei! Posso usar esse saco! Sim! Vai dar! Mãos à obra! Ficou melhor do que eu imaginava! Me sinto tão glamourosa! Mas tem mais uma coisa a ser feita! Oi, Jake! Uhul! Tem aqui, Irene! Luna! Que bom te ver! Tô adorando o novo visual! Hã? O que ela está vestindo? Parece um saco de lixo! Tricotar é tão relaxante! Mãe! Dá uma olhada! Vai ter uma festa na escola! Deixa eu ver! Acho que você pode ir! Vou precisar de uma roupa nova! Não posso ir assim! Hum! Deixa eu pensar! Eu já volto! Vou ficar esperando! Essa festa vai ser tão legal! Ah! Mãe! O que você acha? Você vai ficar linda! Experimenta! Isso é uma piada? O que aconteceu com isso? Tá cheio de buracos! Você não pode estar falando sério! Não vou usar isso de jeito nenhum! Você não pode me obrigar! Achei que você poderia dizer isso! Você não entende nada de moda! Vou dar outra olhada! Deve ter algo que você possa usar! Hum! Talvez não! Espera um pouco! O que é isso? É um pedaço de papelão! Está um pouco empoeirado, mas ainda está bom! Podemos transformá-lo em algo especial! Oh, Annie! O que eu vou fazer? Isso vai resolver todos os nossos problemas! Tem certeza? Ele precisa ser adequado! Mas eu sei o que fazer! Não se mexa! Mãe! Espera! Para! Que estranho! Eu sou um gênio! Você está deslumbrante! Uau! Como você fez isso! Ficou ótimo! Deixa eu fazer mais uma coisa! Vamos tirar esses óculos! Uau! Está tudo em passado! Mas estou me sentindo maravilhosa! Estou como uma modelo! Uh! Acho que comi um pouco de cabelo! Obrigada, mãe! Você é a melhor! Acho que sou! Preciso registrar esse momento! Faz uma pose! É melhor eu ir! Tchau, mãe! Ela está crescendo tão rápido! Adoro essa música! Não consigo parar de dançar! Ei, Brian! Posso pegar uma bebida para você? Assim! Que super festa! Eu estou tão feliz que o Brian está aqui! Sério! Olha ele! Ele é perfeito! Eu poderia ver ele dançar o dia todo! Quem diria que ele tinha ritmo? Que ele é tão lindo! Ah, não! Minha saia! Está arruinada! Que desastre! O que eu vou fazer? Espera! Tive uma ideia! Posso usar minha camisa? Sim, vai dar! Pensando bem... Achei que daria! Estou suando muito! Ufa! Está ficando quente aqui! Espera! É isso? Preciso ser rápida! Vamos lá! Cadê? Peguei! Mãos à obra! Vou fechar o botão superior das duas camisas! Aí as envolvo na minha cintura! Vai dar perfeitamente! Agora vou abutuá-las! Preciso esconder a minha saia! Foram todas! Depois vou virar os colarinhos! E colocar um cinto! Isso vai manter no lugar! Usarei os colarinhos para escondê-lo! Mas e as mangas? Ah, já sei! Vou amarrá-las atrás! Uau! Ficou muito bom! Brian! Peguei seu refri! Bem o que eu precisava! Uh, gostei do seu look! Mesma? Uau! Eu mesma fiz! Sim, tá bem moderna! Espera um pouco! Ah, que ela não me parece estranha! Onde foi parar a minha camisa? O que está acontecendo? Vamos dançar! Boa ideia! Curta e se inscreva para mais vídeos legais! Ah, Dolly! Que cabelo mais fofinho! Não acredito que ela ainda brinca de boneca! Oi! Você gosta de brincar? Não acha o cabelo dela lindo e brilhoso? Desculpa aí, tenho que ir! Acho que ele não entendeu! Ela está meio sujinha e talvez precisando de um corte de cabelo! Fica paradinha aí, Dolly! Não vai doer nada! Só mais algumas tesouradas! Vou dar um jeito nesse vestido esfarrapado também! Dolly, você está muito melhor! Aqui, senta bem pertinho de mim! Nem acredito em como ficou linda a transformação dela! Mas o que é isso? Quem é você? De onde veio? Dolly, não acredito que você ganhou vida! Como é que virou uma pessoa de verdade? Para de me cutucar, Wendy! Que inconveniente! E não acredito que você está bem na minha frente! Essa deve ser a coisa mais maluca e incrível que já aconteceu comigo! Dolly, tudo bem se a gente tirar uma foto juntas? Eba! Olha como ficamos! Pera, é assim que eu saí nas fotos? Dolly? É, Wendy! Não ficaram as melhores mesmo! Olha, não ligue para as fotos! Aqui, pegue este espelho e olhe! Não entendi! O que eu devo olhar? Espera aqui! Onde será que ela está indo? Bom, ela vai voltar! E já que eu estou com este espelho, vou aproveitar para estourar umas espinhas! Vou dar uma apertada nessa! Que nojo! Melhor das primeiras daqui também! Uh, estourou! Uh, tem uma bem aqui no queixo também! Wendy, voltei! E trouxe uma bolsa! Espera, o que você está fazendo no seu rosto? Ah, só estourando minhas espinhas! Não aguento! Entendi! Olha, tem algo melhor do que seus dedos aqui! Hã? O que é? Parece um aparelho! Ok, então parece que tem que apertar o botão e colocá-lo no rosto! Minha nossa! Ela deu um jeito mesmo na espinha! Isso aconteceu mesmo? De verdade? Que incrível! É um tipo de aparelho mágico! Não é mágica, é só ciência! Que ótimo! Vou continuar usando então! Quero ver se consigo me livrar de todas as espinhas do meu rosto! Tá indo bem, Wendy! Continua assim! Obrigada, Dolly! E tenho mais uma coisa pra você! Quer experimentar? Sim, claro que sim! Vou testar qualquer coisa que você tiver a essa altura! Deixa eu passar essa máscara de chá verde na minha pele que é oleosa! O queixo e o nariz são as áreas problema! Obrigada, Dolly! Ok, aqui está a máscara Rolon de volta! De nada! E parece que já deu o tempo de uso dela! Ótimo! Vou pegar esse paninho e remover a máscara! Uau! Olha como ela ajudou para os cravos! Não creio! Minha pele está muito melhor agora! É mesmo! E agora o próximo passo! O que é isso? Algum tipo de fita? Ou para as sobrancelhas? O que é pra fazer? Não vai arrancar meus pelos, né? Sim, bem... Só um segundo! Vou puxar a fita do seu rosto! Uau! Olha como minhas sobrancelhas ficaram modeladas agora! Nem acredito no que só um pedaço de fita é capaz de fazer! Obrigada, Dolly! Você é a melhor amiga do mundo! Vamos tirar algumas fotos novas juntas! Tem que ir para a escola! Que chatice! Peguei a mochila! Oi, Dolly! O que houve? O quê? O que foi? É assim que você vai vestida para a aula? Sim! O que tem de errado? Nada! Mas tem uma ideia! Aqui! Senta aqui no sofá! Agora deixa eu ver o que tem de roupas neste armário! Minha nossa! Olha que cor viva e alegre! Essa blusa? Mesmo? Sim! Com certeza é a peça certa para ir para a escola! Ok! Certo! Vou vestir! Passa os braços assim! Ok! Pronto! Sim! Ficou muito bom! Agora fique paradinha! Ótimo! Ainda bem que tenho chocolate para lanchar! Olha que linda essa tiara de veludo! É perfeita! Ficou lindo em você! Oh! Tive outra ideia! Ok! O que mais tem aqui para comer? Excelente! Essa calça jeans vai ficar perfeita! Jeans? Sério? Tá! Ok! Segura minha Nutella enquanto me troco! Minha nossa! Que apertada! Não consigo vestir! Sem chance! Não consigo abutuar! Oh, Wendy! Significa uma coisa! Chega de doces! O quê? Mas eu amo doces! Oh! Também! Bem, agora deixa eu ver se consigo abutuar essa calça! Oh! Ai! Ok! Uau! Feito! Tá abutuada! Nem sei como você conseguiu! Algum tipo de mágica de boneca! Você tá linda! Aqui tá sua mochila! Boa aula! Uau! Deu trabalho aprontar ela! Olha quantas embalagens! Ela comeu muita porcaria! Acho que vou limpar e colocar tudo no lixo! Espera! Que barulho é esse? A Wendy tá aqui? Eba! Oi, Dolly! Fui nessa! Aquilo era um chocolate! Ela deve estar por aqui em algum lugar! Lá! Oh! Dolly! Oh, Wendy! Eu tô com muita fome! Preciso de um lanche! Oh! Olá, Wendy! Posso te ajudar com alguma coisa hoje? Hum? Que barulho foi esse? Acho que veio da geladeira! Vou conferir pra ver se tá tudo bem! Oh! Oi, Dolly! Sai da geladeira, Wendy! Tá muito frio! Venha cá! E me dê essa Nutella! Ao invés de comer o chocolate, pegue uma banana! É mais saudável! O quê? Uma banana? Fala sério! Que lanche mais terrível! É o mais indicado pra você! Vou terminar a louça! Ah! Que coisa horrível! Ei, só um segundo! Acho que tive uma ótima ideia! A Dolly tá olhando? Não, ela ainda tá na pia! Ok, tenho minha máquina prática para bananas! Hora de pôr a mão na massa! Pá, pá! Ha, ha, ha! Agora eu preciso passar essa haste assim! E depois apertar! Aí posso puxar e o meio da banana sai junto! Eca! É a parte mais nojenta da fruta! Mas agora posso colocar a abertura da banana aqui! E preencher esse buraco com a Nutella deliciosa! Assim deve ser suficiente! E então, pressiono a alavanca para baixo! Hiiii! Agora ela tá recheada! Tô super empolgada pra comer! Wendy? Oi, Dolly! Tô comendo a banana de lanche! Ufa! Essa foi por pouco! Mas acho que ela não engoliu! Uh, olha essa delícia de chocolate e avelãs! Nossa, que coisa bem boa! Ah, melhor que já comi! Muito bom! Tô de volta da escola! Ainda bem! E eu ainda tô bem linda! Embora minha maquiagem precise de um retoque! Ups! Tenho que lembrar de tirar os óculos, claro! Vou reaplicar essa base em pó! Ok, acho que chega! E agora o rímel! Só tem que cobrir os cílios com isso! Ups! Pegou nas pálpebras! Ah, tudo bem! Pronto! Ficou ótimo! Caprichei! O batom rosa com certeza é minha cor favorita! Ele fica ótimo! Amei! Oh, Wendy! Você tá em casa! O que tá fazendo aí? Ah, entendi! Tá se maquiando! Deixa eu ver como ficou! É, eu realmente precisava de um retoque! Dolly! Dolly! Minha nossa! Você tá bem? Vou te ajudar a levantar! O que houve? Como você foi cair assim? Por que você tá se maquiando? Eu não te disse! Olha isso! É um cartaz de um desfile de modas! Um desfile? Entendi! Bem, se quiser participar, eu te ajudo! Vem comigo! Sente-se neste sofá! O quê? Preciso ajeitar sua maquiagem! Mas eu já gastei muito tempo com ela! Ah, ok! Tá bem! Vou tirar tudo, só o que você disse! Sim! E não esqueça de tirar o batom também! Muito bem, Wendy! Agora vou pegar meu kit de maquiagem! Uou! Mas o que é isso? De onde você tem esse estojo enorme? É onde eu guardo toda minha maquiagem e produtos! Olha isso! Você põe a base líquida no aplicador giratório! Olha que rápido ele gira! É muito veloz! Ok, isso chega! Agora o aplicador vai espalhar a base na sua pele! Uau! Parece tão macio e suave! Não esperava isso! Pronto, viu? Agora sua pele tá impecável! Incrível! O que você tem aí de rímel? Uau! Tem cílios magnéticos! Sim! Não vai precisar passar rímel! Fique parada e vou colocar estes cílios postiços em você! Como ficaram? Aposto que ótimos! Uh! Os lábios! Ok! Acho que já deu tempo o suficiente! Que tal? Maravilhosos! A cor ficou ótima! Mas você vai precisar colocar esta roupa também! Ok! Bora! Dolly, você tem um ótimo gosto pra moda! Ficou demais! Ah, olha! Estamos com roupas parecidas! Ok! Vamos lá! Estou tão nervosa agora que estamos aqui! Sabe de uma coisa? Não! Não vou conseguir! Estou muito nervosa! Tudo bem! Respira fundo! Você vai arrasar! Ups! Com licença! Me desculpe! Estou aqui para o desfile! Bem! Acho que ela está bem bonita! Oi! Uau! Você está incrível! Amei sua blusa! Eu sabia que daria certo! E aí, garota! Ah! Ah! O que foi isso? Quem deixou isso por aí? Não estou entendendo! Você deveria ter visto seu rosto! Que bom que você achou engraçado! Quanto faz! Ah! Estou caindo! Oh! Ai! O que é isso? Hello Kitty? Um presente, hein? Acho que eu poderia fazer isso! Olá, Wendy! O que? Isso é pra você! Hã? É mesmo? Isso? Hahaha! Miau! Hahaha! Hã? Wendy? É você? Estou adorando! Olá! Me chame de Hello Kitty! Que máximo! Estou curtindo! Ei! Adivinha! Acabei de ver a coisa mais incrível! Espere! Devagar! O que aconteceu? Ih! Ele me convidou pra sair! Muito bom! Fantástico! Mas... Só um minutinho! Você não vai sair vestida assim, vai? Ah! Essa roupa não tá com nada, garota! O quê? Oh! Ok! Espere! Isso ficaria ótimo! Confie em mim! Legal! Obrigada! Então, basicamente, é assim que você resolve o problema! Hum! Não tô conseguindo me concentrar em matemática agora! Isso tá muito ruim! Ei! Você tem chiclete? O quê? Ah! Espere! Que tal isso? Ah! Obrigada! Hum! Bem! Problema solucionado! Hum! Muito melhor! Bem! Não preciso mais disso! Lamento! Mas não tanto! Ah! Finalmente acabou! Tô caindo fora daqui! Ou talvez não! Ah! Essa coisa parece cola! Que nojo! Jasmine! Podemos ir! Mas posso esperar por você até a eternidade, querida! Ah! E agora? Ajuda! Tô com uma emergência grudenta! Espere! Calma! Tenho uma ideia! Tudo que eles precisam é de um pouco de amor! Bem! Do símbolo do amor, pelo menos! Agora é só cortar ao redor do chiclete! E remover o recorte! Aí, pinto ao redor da área! Não posso me esquecer de pintar o coração também! Agora coloco o coração de volta, mas de um jeito novo! Com alfinetes de segurança! Que lindo! É um jeans completamente novo! E sem vestígios de chiclete em lugar algum! Obrigada! Não há de quê! Até mais! Vamos lá! Rápido! Aqui é o meu refúgio, tá vendo? Espere! Veja isso! Não é lindo! Quer experimentar? Sente aqui! Vou fazer com que você fique fabulosa! Você curte mais o outono ou o inverno? Acho que você combina com o verão! Espere só mais um minutinho! Pronto! O que você fez? O que você fez? Eu sei! Ficou incrível! Esse rosto? De jeito nenhum! Espere! Você não gostou? Mas eu me esforcei tanto! Isso tem que sair! Ah! Fuf! Tenho uma ideia! Wendy? Ah! A minha alergia tá começando! Sim! É a sua alergia! Você tá chorando! Eu não quero ferir seus sentimentos! Espere! Isso é um carimbo? Com certeza! Eu sei como usar isso! Ah! Sim! Ei! Quer experimentar? Hã? Onde você encontrou isso? O que é? Ok! Fique observando e aprenda! Está pronta? Primeiro mergulhe o carimbo em um pouco de maquiagem branca! Em seguida, escolha um lugar no seu rosto! Escolhi a minha pálpebra! Mas ainda não terminei! Use um pincel fino pra preencher o desenho! Você também pode mergulhar o pincel de novo! Quase pronto! Use vermelho para o laço! Cuidado pra não borrar! Agora, o outro lado! Depois de fazer isso, use preto pra contornar o laço! Que tal um delineado gatinho? Agora tá começando a ficar interessante! Quero uma linha sólida e bonita! O segredo são as pinceladas lentas e constantes! Use o pincel pra fazer pequenos traços logo abaixo dos olhos! É hora de um pouco de brilho! Ok! Muito brilho! Por que não, né? A pinça facilita a aplicação! Pequenas contas transparentes podem ser colocadas ao longo da pálpebra! Ok! Último! Um pouco de brilho nos cantos também! Não se esqueça da parte inferior! Pronto! Os dois olhos! Uou! Muito legal, não é? Muito melhor do que antes! Você não acha? Quer experimentar? Uou! Me dê isso! Ficou muito legal! Hã? Eu também quero! Eu quero! Pega meu dinheiro! Parece que você tá em alta demanda agora! Estou armada e pronta! Aqui vou eu! Hum! Há quanto tempo eu tô estudando? Uma hora? Já chega! Espere! O que é mesmo núcleo? Ah! Aqui está! É melhor eu marcar essa página! Tô me sentindo muito melhor agora! Vou ser grata por isso mais tarde! É melhor eu ir! Ei, garota! Tem um lápis sobrando? Claro! É todo seu! Obrigada! É melhor eu ir embora! Até mais! Ela é tão doce! Espere! Não acredito que fiz isso! Espere! Era essa a página? Não vou permitir que isso aconteça de novo! Isso serve! Crise evitada! Espero não estar atrasada! Uh! Um dólar? Achado não é roubado! Sim! Ah! Tudo bem! Só tenho que me concentrar! Bem, mais ou menos! Cadê aquele dólar? Deve ter caído ou algo assim! Espere! Estou ouvindo isso mesmo? Não comigo aqui! Mas o quê? Hoje ninguém pode consultar os livros! Psss! Aqui! Uau! Como você conseguiu isso? A página está marcada e tudo mais! Que lindo! Parece que vou tirar um lá no fim das contas! Pronto! Que alívio! Obrigada! Esquece! Está quase pronto? Oi! Olha isso! Eu fui muito bem! Mas me conte como você fez isso! Acho que posso contar! Pegue um pedaço de papel e dobre um triângulo! Em seguida, corte esse pedaço! Agora dobre o triângulo de novo! E mais uma vez! Dobre essa aba para baixo e depois a parte do meio também! Em seguida, coloque essa parte para cá! E dobre aqui novamente! Pronto! Agora vire assim! Hello Kitty, por favor! Não se esqueça das orelhas! E do laço, é claro! Em seguida, coloque na página que você quiser! Encaixa perfeitamente! Está vendo? Foi muito fácil, não? É brilhante! Vem comigo! Eu tenho muitos truques! Shhh! Estou tentando me concentrar! Que nerd! Talvez se você prestasse mais atenção, passaria nas provas! Comer doces é bem mais divertido! Hã? O que está acontecendo? Doce? Na minha aula? Hã? O que é isso? Uma minhoca! Aaaaaaah! E agora? Te peguei! Hã? Qual é? Do re pi la 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 la! Ok, tô pronta! Ah, sim, claro! Não precisa passar muita maquiagem! Já sou naturalmente linda! Estou vendo! Vamos aplicar o batom! Espere! Tô recebendo uma chamada! Sério? Alô? Não pode ser! Ele fez o quê? Tô indo aí! É hora do show! Vamos lá! Ah, tá! Claro! Espera! Não posso sair assim! O que eu vou fazer agora? Ei! Moça da maquiagem! Volta! Isso é um desastre! Vamos lá! Não deve ser tão difícil! Até agora tudo bem! Quem eu tô tentando enganar? Tô parecendo um palhaço! Ok, vamos sentar de um jeito diferente! Tomara que dê certo! Aquelas aulas de yoga valeram a pena! É, sim, eu sei! Vou buscar ela agora! Ah, não é o que parece! Mas o quê? Acho que vamos demorar um pouquinho! Tô tentando fazer minha maquiagem! Opa! Calma aí! Deve haver alguma coisa que eu posso fazer! Ótimo! Tem uma linha solta na minha jaqueta! Pera aí! Acho que podemos usar isso! Vale a pena tentar! O que você tá fazendo? Vou esfregar a linha no batom! Quero cobrir a linha com ele! Agora vou criar um contorno ao redor dos lábios! Vamos fazer no lábio inferior! Depois vou preencher! Pronto! Finalizamos! Uau! Ficou incrível! Estou igual no pôster! Perfeito! Como assim o show já começou? A Mindy ainda tá comigo! Vamos, vamos! Tá na hora! Vamos lá! Que dia lindo! Aqui parece um bom lugar pra sentar! Uau! Que lindo! Adoro ficar perto da natureza! Oi! Um lindo esquilinho! Ei, amiguinho! Uh! Posso te pintar! Não se mexa! Ups! Essa foi por pouco! Calma! Só vai levar um minuto! Talvez eu possa deitar no banco! Pera aí! Não! Não tá dando certo! Não consigo achar uma posição confortável! Por que é tão difícil? Ai! Que frustrante! Hã? Essa pizza tá uma delícia! Posso te ajudar? Oi! Posso ficar com a caixa? Eu pago por ela! Ah! Claro! Mas não leve a pizza! Legal! Posso comprar mais pizza! Hoje é meu dia de sorte! É exatamente o que eu preciso! Vou usar isso pra manter a tampa em pé! Depois vou colocar meu papel aqui! É como se fosse um cavalete de artista! Agora posso te pintar, bichinho! Pintar a moça da pizza! Está ficando ótimo! Mas retratos são desafiadores! Pizza realmente é uma comida perfeita! Ei! Você foi uma ótima modelo! O que você disse? Você tá me pintando? Será que posso dar uma espiadinha? Acho que posso dar uma espiadinha! Basta não fazer barulho! Não pode ser! Minha nossa! É uma obra-prima! Uau! Você me deu um susto! É você! Espero que goste! Adorei! Posso comprar ele? É claro! Obrigada! Você é uma verdadeira artista! Bondade sua! Meu Deus! Nossa! Olha só isso! Oi, Mindy! Seus sapatos são lindos! Você tem que me dizer onde comprou! Deixa eu te ajudar! Nossa! Eu já ia me esquecendo! O que você achou dos meus? Uau! São lindos! Tô com inveja! É bondade sua! Eles combinam com a minha blusa! Ei, meninas! Essa cor é maravilhosa! O que foi? Esses são os seus sapatos? Que tragédia! São super sem graça! Eu nem teria coragem de usar! Imagina! Nem eu! Eu gosto deles! São confortáveis! Enfim! O que foi isso? Acho que pisei em alguma coisa! Um lápis! Não posso usar isso! Não posso usar isso! Ou posso? Vou dar uma lição nelas! Preciso de mais lápis! Eles podem me ajudar a melhorar meus sapatos! Vou aplicar cola nos lápis! Só em um lado! Depois vou grudar no salto do meu sapato! Vou fazer o mesmo com o resto dos lápis! Quero cobrir o salto inteiro! Vou usar lápis maiores na parte de trás do salto! Esse é o último! Uau! Super colorido! Agora vamos trocar a cor deste sapato! Não posso esquecer de fazer o mesmo no outro! Quem é que precisa comprar sapatos novos? Tô ansiosa pra calçá-los! Vamos lá! Vou no shopping mais tarde! Vem comigo! Minha nossa! Olha só aqueles sapatos! O que acharam, meninas? Estou linda, né? Fechem a boca! Senão alguma mosca pode entrar! Uau! Ai, que refrescante! Ok! Vamos checar minhas medidas! Ei, Jennifer! Hum! Que fome! Se importa se eu ligar a TV? O que você tá fazendo? Você sabe que tô de dieta! Hum! Que cheirinho bom! Espera! Vai embora! Tá bom! Olha só isso! Que ursinho grande! Tinha uma ideia! Vou cortar o urso! Depois vou enchê-lo com os meus lanches! Isso vai mantê-los escondidos! A Jennifer não precisa vê-los! E posso comer em paz! Obrigada por ter se livrado dos lanches! Sim, claro! Mindy? Que barulho é esse? O que tá acontecendo? Só tô abraçando o ursinho! Ele é foco mesmo! Essa foi por pouco! Uau! Hum! Não li essa revista! Uau! Dê uma olhada aqui! Eu sempre quis ser modelo! É só andar em linha reta! Qualquer pessoa pode fazer isso! Como está minha aparência? Caramba! Essa sou eu! Já vi dias melhores! Nunca poderei entrar em uma passarela! Que sono maravilhoso! Você está bem? Por que você tá tão triste? Eu queria ser modelo! Mas olhe pra mim! Ah! Isso é um grande problema! Mas eu sei o que fazer! Vamos espremer essas espinhas! É mesmo? Você está falando sério? Sou uma máquina de espremer! Vamos lá! Por onde devo começar? São tantas! Essa é teimosa! Vou tentar as do meu nariz! Não! Isso não está funcionando! Espere um pouco! O que é isso aqui? Talvez eu possa usar esses palitos de picolé! Vale a pena tentar! Me deseje sorte! Nada está saindo como planejado! Que coisa irritante! O que mais tem por aqui? Deve haver alguma coisa! Isso pode servir! Vou esfregar na pele! Isso tem que funcionar! O que está acontecendo? Essa é a atitude, Sunny! Mostra essas espinhas quem manda! Isso é mais difícil do que parece! Aham! Já sei! Meu copo de terra! Eu estava aguardando pra mais tarde! Mas em tempos desesperadores, medidas desesperadas! Vou espalhar a terra no meu rosto! Será como uma máscara facial saudável! Pelo menos espero que sim! Não me decepcione, mãe natureza! Onde está meu espelho? Acho que piorei as coisas! Com certeza! Talvez você deva experimentar isso! Fique quietinha! Hã? Adesivos? Tem certeza de que vai funcionar? Confia em mim! Eu sei o que estou fazendo! Vou colocar um em cada espinha! E agora? Eu me sinto tão boba! Esperamos que a mágica aconteça! Ah! Eu não tenho relógio! Tudo bem! Eu conto! Acho que já é tempo suficiente! Vou remover os adesivos! A sensação até que é boa! Veja isso! Removeu as espinhas! Uau! Essa era bem purulenta! Vamos dar uma olhada! Uau! Eu não acredito! Minha pele está ótima! Bem, tirando a lama... O que você acha? Parece bom! Eu sabia que funcionaria! Estou muito feliz! Ah, sim! Minha pele está brilhando! Entra em contato com eles! Ai! O Flamingo me atacou! Sim! Ele tem problemas de raiva! Solte! Eu não puxaria! Ah, posso? Aqui está! Opa! Tem alguma coisa aí! Vou tirar! E você precisa tirar essa toca! Já faz algum tempo que não vou ao salão! Nem precisa falar! Como isso é possível? Agora você sabe por que uso a toca! Parece que tem uma floresta aí em cima! Acho que tirei tudo! Espere um pouco! Tive uma ótima ideia! Preciso liberar espaço! Coloco uma folha de papel alumínio no chão! Em seguida, desenho um coração nele! Eu não posso ser tão romântico! Vou colorir o coração! Agora preciso da minha pistola de cola! Vou cobrir o coração com a cola! Começo pelo contorno! Depois preencho! Faço mais alguns corações! Mas com cores diferentes! Espero a cola endurecer! Eles são bonitinhos, não? Vou colocá-los no seu cabelo! Uou! Você fez isso pra mim? Eu adorei! Agora vamos ao restante! Isso é incrível! Acrescentei glitter à cola! Apenas pra que ficassem ainda mais especiais! Eles realmente farão com que você se destaque da multidão! Esse é o último! Eu me sinto tão glamourosa! Não acredito que você fez isso! Quem precisa de um salão de beleza? Você pode pentear meu cabelo quando quiser! Muito obrigada! Estou falando sério! Você é um gênio do cabelo! Já me chamaram de coisas muito piores! Você parece uma obra de arte! Nunca mais vou lavar meu cabelo! Estou me sentindo bem, mas... Essas roupas precisam ser trocadas! Estou muito à frente de você! Eu o chamo de RoboChic! O quê? Não posso usar isso! Ainda não terminei! Luzes! O que está acontecendo? Acho que vou fazer isso! E faça o beicinho! Hum... Mudei de ideia! Eu falei! Agora trabalhe! Eu gosto disso! Quero mais atitude! Totalmente! E mesmo? Muito bem! Eu me achei bonita! Estou me sentindo ardente! Essa capa é um ótimo acessório! Não! De jeito nenhum! Você precisa mudar! Se você diz... Ahem! Dê uma olhada nisso! É uma aparência arrasadora! Hum... Não estou muito certa! Me dê isso! Sim! Isso vai servir! Espere aí! Vou abrir a esponja! E agora farei uma alteração rápida! Amasso aqui... É isso que eu estava buscando! O que você acha? Nada mal, não é? Não sei o que dizer! Eu me sinto como uma princesa! É tão bonito! Não sei como você fez isso! Dê uma voltinha! Uau! É lindo! Você realmente acha? Nunca tive nada parecido com isso! Você está maravilhosa! Estou falando sério! Bem, é melhor eu ir! Precisamos limpar essa terra do seu rosto! Ops! Me esqueci disso! Me deseje sorte! Tchau! Eu acredito em você! E aí vêm as lágrimas! Existe algo melhor do que sair com uma roupa nova e linda? Nada poderia estragar esse momento! O quê? São pombos? Olá, passarinhos! Acabei de ganhar uma... Minha blusa! Novinha em folha! Oh! Preciso tomar um banho! Ah! Socorro! Tudo bem! Braços levantados! Tá! Vou tirar isso de você rapidinho! Está vendo? Agora parte de baixo! Ou melhor, seu novo vestido! Basta um ou dois cortes rápidos e você terá uma roupa nova! Ok! O braço, por favor! Uau! Só precisamos de uma certa sincronia! Você precisa desse cinto mais do que eu! Está quase pronto! Nossa! Calma aí! Ei! Essa nova roupa não é ruim! É ainda mais bonita do que a anterior! Obrigada! Sem problemas! Agora vá desfilar! Oh! Faça sua parte, garota! Isso é o que eu chamo de uma garota épica! Cuidado com o vento! Hum! Hum! Adoro as tardes de domingo! Oh! Lá está ela! Isto é pra você! Eu não estou entendendo! O quê? O que meu namorado está fazendo aqui? E quem é essa garota que está com ele? Veja como ele está olhando pra ela! Não posso acreditar! Acredite! As câmeras não mentem! Ah! Refrescante! O próximo passo é seu! Ah! Isso é terrível! Ei, querida! Surpresa! Surpresa? Olá! Pra você! E isso é pra você! Quer explicar? E aí? Vamos! Fale! Sério? Tchau! Oh! Por que os meninos são tão safados? Eu deveria saber! Por que ele não me ama? Isso é muito injusto! Hã? É o Kevin! Ele quer sair comigo? Uau! Vou enviar uma foto pra confirmar! Uau! Não com esses olhos de guaxinim! Eu sabia que deveria ter usado rímel à prova d'água! Não está saindo! Vamos! Então, o que temos aqui? Lágrimas de rímel? Já estou indo! Olá, novamente! Primeiro de tudo, tire isso daqui! O que está acontecendo? Só levará um segundo! Não! Por favor! É apenas uma fita adesiva, está vendo? Oh! Oh! Vou lhe mostrar como se faz! Quando tudo estiver no lugar, escolha a sombra! Agora, aplique na pálpebra da seguinte maneira! Não se esqueça de fazer nos dois lados! Parece muito bom! Pronto! Mais um trabalho bem feito! Como ficou? Aquela sujeira do rímel saiu toda! Porque me sinto ótima! Ah... Sim! Ficou bonita! É melhor eu ir andando! Muito obrigada! Hã? Sou eu, está vendo? Eu não poderia deixar você fazer isso sozinha! Impossível! Não foi nada demais! Tchau! E aí, tudo bem? Ah, não! O que foi isso? Estranho! Ah, Mindy? O que é? Seu bumbum! Grudou na sua saia! Hã? Oh, não! Ufa! Não posso ficar aqui! Mindy, espere! Ah, onde eu vou? Ninguém pode ver o meu traseiro! Mindy, está tudo bem! Ouça! Tenho algumas roupas de reserva! Espere um pouco! Tenho o que você precisa! Só preciso encontrar! Tadá! Aqui você pode usar isso! Acho que elas vão servir! Oh, obrigada! Avise se elas servirem! O velho vai fora e vamos ao novo! Acho que temos um problema! Pois é! São muito grandes! Deixe-me pensar! Já sei! Vou trocar o local onde abotoa! É só puxar o botão pela presilha! Depois abotoa o como de costume! Viu? Nossa! Isso é incrível! Oh! É, devemos ir! Trabalho em equipe faz os sonhos funcionarem! Ah, entendi perfeitamente! Ah, é verdade! Oh, uau! Hum, meu sorriso está simpático o suficiente! Sim! Oh, meu celular! Espere! Uma festa? Às seis? Não pode ser! Quer ir? Com certeza! Sim! Quanto tempo temos? Parece que menos de uma hora! Hum! Temos que tomar decisões rápidas! Entendi! Foi dada a largada! Quem será mais rápida? Espero que você esteja pronta pra isso! Preparar! Apontar! Já! Uh, fique na linha! Elas parecem muito cheias! Sobrancelhas prontas! Uh, é melhor continuar! Espero que essa linha fique bem! E agora o outro olho! E... Pronto! Ah, sim! Eu também sei delinear, sabia? Delineado gatinha para a vitória! Calminha! Calma! Uh, vamos nos atrasar! Pronto! Os olhos estão prontos! Oh, oh! Muito bem, Sunny! Apresse-se! Feito! Minha vez! Vamos dar um up no visual, querida! Ah, ainda tenho que passar na testa! Quase terminando, Mindy! Excelente! O gloss não deve demorar muito! Está vendo? Pronta! Apertando aqui... Ah! Delinear os lábios sempre demora uma eternidade! Mas se eu for cuidadosa, deve ficar bom! Sim, quase pronta! Agora vamos ao gloss! Quase pronto aqui! Quero muito brilho hoje! Muito bom! Está ficando bom! Mais dez minutos! Espero que gostem dos meus cílios azuis! Eles complementam muito bem o laranja! Está vendo? Uau! Que cílios lindos! Saiba como se faz! Primeiro raspe um pouco de sombra azul! Agora pegue um pouco de pó e coloque em um rímel transparente! Agora use o pincel pra misturar um pouco! Logo tudo ficará azul! Depois só uma coisa a fazer! E você tem um tubo inteiro pronto! Uau! Tão simples! Faltam só cinco minutos! Vamos! Você achou algum desses truques útil? Não deixe de compartilhar esse vídeo com seus amigos e se inscrever no nosso canal para ficar por dentro da diversão! Tchau! Tchau! Tchau!